E Florianópolis está recebendo uma das maiores competições de cinema do mundo. A nossa equipe está neste momento acompanhando as premiações e conta mais os detalhes. O Carlos Eduardo é que está lá. A maior competição de filmes, curta-metragens do mundo está em Florianópolis e a gente veio até aqui para conferir todos os detalhes. Essa competição, na verdade, ela é um desafio. Os cineastas, os produtores receberam a missão de em apenas dois dias, no final de semana, 48 horas, produzir um filme curta-metragem. Foi uma correria, entanto. A gente conversou com atores, com diretores, pessoal que trabalhou na produção e eles disseram assim que foi emocionante, uma adrenalina só. A primeira sessão já ocorreu, agora está tendo a segunda sessão e a premiação, o grande vencedor, a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Esse grande vencedor poderá viajar com o seu filme para a Europa, vai estar participando de outros festivais internacionais, podendo chegar até Cannes, na França. Então, é uma competição bem legal e os filmes estão maravilhosos. No Pix News de amanhã, a gente vai ter todos os detalhes dessa cobertura. Por enquanto, são essas as informações. Carlos Eduardo Gomes, de Florianópolis, para o Pix News.